Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com um revólver de Airsoft, esse aqui é o Dan Wesson de 6 polegadas da ASG, Action Sport Games Então aqui na caixa vem o manual, umas instruções de manuseio Um folhetinho aqui da ASG E aqui dentro acompanha um jet loader, para auxiliar no carregamento rápido das cápsulas, aqui no tambor Seis cápsulas, a cápsula aqui é em metal, nessa parte dourada, e aqui na ponta é como se fosse um polímero Para cada cápsula vai uma bolinha, aqui na frente, aqui na ponta Acompanha também aqui umas 100 bolinhas para teste O trilho de 20mm, para acoplar aqui na parte superior do revólver E a chave Allen aqui para fazer o aperto do trilho Então está aqui o revólver, é uma réplica de uma Magno 44 Ela é toda em metal, tirando aqui o grip do cabo, que é um polímero E a alça de mira dela aqui, que também é um polímero A alça de mira dela aqui é regulável, ajustável Dá para regular a altura e a lateralidade A massa de mira dela aqui tem um pontinho vermelho Para ajudar na visada Ela funciona aqui na ação dupla, ou na ação simples Ela é bem bacana, tem a marcação do Dan Wesson aqui Para quem não conhece o Dan Wesson, ele foi co-fundador aí da marca Smith Wesson E ele contribuiu aí para vários desenvolvimentos aí de armas de fogo aí nos Estados Unidos Então do outro lado aqui também tem uma marcação do Dan Wesson E a marcaçãozinha aqui da marca, né? É ASG, calibre 6 milímetros Revólver bem bacana O grip do cabo dele também tem umas canhuras É ergonômico, né? Para deixar a pegada aqui mais firme Tem também aqui esse detalhe DW, né? Do modelo Ele pesa cerca de um quilo E segundo o fabricante aí alcança 460 FPS Então um revólver bem forte Isso aí deve dar quase 140 metros por segundo E ele tem 1.9 Joules de potência Então muito forte esse revólver Tem a pontinha vermelha colada aqui já, né? De acordo com a lei Tem esse detalhe que deixa o revólver bem bacana Esse detalhe vazado em cima do cano Para colocar o CO2 é só puxar aqui o grip Tem o compartimento do cilindrinho de CO2 Inserir o CO2 aqui Faz o aperto manual Fecha E aí é só colocar as cápsulas, né? Para colocar a cápsula no tambor É só empurrar aqui o retenzinho para frente O tambor é liberado E aí inseriu Colocou as bolinhas na cápsula Colocou a bolinha na cápsula, né? Só inserir no tambor Ele também tem essa haste de ejeção rápida das cápsulas, né? Para auxiliar aqui a retirada das cápsulas Ela tem a trava do gatilho Para travar o gatilho é só puxar o retenzinho para trás Está travado o gatilho No meio está liberado E para frente libera o tambor Então é bem bacana Esse revólver É... Muito forte Econômico Com um cilindrinho de CO2 aí Ela tem uma autonomia aí Média de... Aproximadamente 100 disparos por cilindro Então... Muito forte e bem econômico Esse revólver aqui é encomenda de um cliente Então chegou aqui na minha mão Estou fazendo um vídeo para vocês Qualquer dúvida aí É só entrar em contato com o e-mail da descrição do vídeo Valeu, até a próxima